Nos últimos anos, tem se falado muito sobre o tema do nosso Anbima Explica de hoje, blockchain. Essa é a tecnologia que está por trás dos criptoativos, e ela pode ter vários outros usos. Mas do que se trata exatamente? Como surgiu? Qual o impacto do blockchain no mundo dos investimentos e quais as expectativas para o futuro? Blockchain pode ser traduzido como corrente de blocos. Então, um bom jeito de começar é entendendo o que são esses tais blocos. Um bloco pode representar uma moeda, um contrato, um documento ou um arquivo digital. E aqui a gente está falando de coisas tão diferentes como um empréstimo, uma obra de arte virtual e até uma conquista obtida em um jogo de videogame. É por isso que o uso dessa tecnologia pode impactar vários mercados. Independentemente do que representa o bloco, ele sempre carrega um código protegido, que leva o nome de HASH. Esse código vai dizer quem é o proprietário do bloco e quais são as transações pelas quais ele já passou. Para entender melhor, fazendo um paralelo com o mundo físico, seria como se uma nota de dinheiro, uma obra de arte ou o registro de um imóvel viessem para suas mãos com todo o histórico de circulação. O João usou uma nota para pagar o mercado da Maria. A Maria usou essa nota para comprar um quadro do Daniel. E esse quadro, olha só, também está em uma corrente, que tem todo o seu histórico. No blockchain, esses registros ficam disponíveis em uma rede, que pode ser pública, quando qualquer um tem acesso, ou privada, quando é preciso ter a permissão de um responsável para acessar. A gente diz que esses registros estão ali de forma sincronizada e descentralizada. Ou seja, eles não ficam guardados em um único servidor de uma empresa específica ou de um governo. Os pontos de conexão dessa rede são chamados de nós. E o processo de validar as transações pode acontecer em alguns desses nós ou ser feito por várias pessoas, mudando de acordo com a rede utilizada. É na validação que se adicionam informações na corrente de blocos, que se verifica, entre outras coisas, se uma pessoa tem realmente fundos para pagar a outra. Apesar de muitas redes de blockchain serem públicas, você não precisa se preocupar. As suas informações particulares não ficam visíveis para todo mundo. Como a gente disse, elas são protegidas pelo código HASH. É aí, por sinal, que reside um dos principais desafios desse sistema, que é lidar com preocupações como lavagem de dinheiro e outros usos indevidos que podem estar criptografados na rede. Bom, até aqui a gente falou dos blocos e dos hashes, que eles carregam. Mas por que se diz que esses blocos estão em corrente? Isso acontece porque eles sempre carregam as informações do bloco anterior. Desse jeito, se alguém fosse capaz de fraudar um código, teria que alterar também todos os blocos anteriores a ele para não ser notado. E olha, seria difícil não notar. Como essa corrente é descentralizada, não bastaria um ataque a um sistema central para ter uma fraude bem-sucedida. Se sobrasse qualquer cópia desse blockchain em qualquer computador do mundo, a fraude não estaria completa. É por isso que, nesse aspecto, se considera essa tecnologia como segura. Se você já ouviu falar nas muitas fraudes envolvendo criptoativos, o problema provavelmente aconteceu em alguma outra parte do processo, o que não deixa de ser um risco a ser levado em consideração. O blockchain, como é mais utilizado hoje, é a forma mais conhecida entre as tecnologias de registro compartilhado, ou DLTs, que datam do final do século passado. Mas ele só recebeu esse nome e foi pensado como base para criptoativos em 2008, a partir de um artigo escrito por um tal de Satoshi Nakamoto. Esse, na verdade, é um pseudônimo usado por uma pessoa ou um grupo que não quis se revelar. Hoje, como a gente comentou, os criptoativos podem ter várias diferenças entre si. E uma divisão que normalmente se faz é entre os criptoativos com lastro e sem lastro. Os criptoativos com lastro funcionam como um registro de propriedade. Eles poderiam, por exemplo, representar o direito sobre um imóvel ou um empréstimo com garantia. Existem até criptoativos lastreados em dólar e em euro, que permitem aproveitar a facilidade de realizar transações com o blockchain sem se expor à volatilidade típica do mundo cripto. Já os criptoativos sem lastro valem somente em função da sua própria demanda. É o caso, por exemplo, dos principais criptoativos que surgiram inicialmente no mercado e também das NFTs. Aliás, as NFTs já têm outra diferença. Elas são um tipo de criptoativo não fundível. Isto é, elas são arquivos digitais únicos, que não podem ser substituídos por outros, como se fossem duas moedas de mesmo valor. As NFTs têm sido usadas, por exemplo, por artistas para testar a autenticidade de obras em formato digital. Bom, pelos exemplos que a gente deu aqui, já dá para ter uma ideia do impacto do blockchain no mundo dos investimentos. Mas é preciso diferenciar a tecnologia blockchain de um projeto ou um ativo específico. Muitas pessoas têm enxergado em criptoativos sem lastro uma forma de investimento. Só que é bom ter em mente que os preços desses ativos podem variar bastante. Até mesmo porque é comum que eles variem mais que os preços de ativos tradicionais, considerados mais arrojados, como as ações. Ou seja, se você está considerando criptoativos como investimento, é ainda mais importante ver se isso se alinha com seu perfil de risco, objetivos e horizonte de investimentos. Aliás, hoje existem até ETFs de cripto disponíveis na Bolsa de Valores. Eles são fundos que, seguindo o índice, investem em criptoativos diferentes, e você pode ter acesso a eles pela mesma corretora com que opera na Bolsa. Eles também são considerados fundos de alto risco, só que oferecem mais segurança jurídica ao investidor. Outra alternativa são fundos multimercado, que podem investir em criptoativos, porém, não apenas neles, e podem ser encontrados em diferentes distribuidoras. Mas voltando, o foco desse Anbima Explica é o blockchain como tecnologia, uma base para diferentes projetos e produtos financeiros e não financeiros. E nesse aspecto, a possibilidade de revolucionar os mercados é grande, e a gente ainda vai falar muito disso por aqui. Então, fica de olho aqui no canal e bons investimentos!